Um tiroteio em uma mansão milionária em Los Angeles matou três pessoas e deixou outras quatro feridas. O caso aconteceu às duas e meia da madrugada de domingo, em uma casa alugada de curta temporada, na área nobre da cidade. Segundo a polícia, as três vítimas fatais estavam dentro de um carro quando foram mortas. Entre os feridos, dois estão em estado crítico. As idades e sexo das vítimas não foram divulgados. A polícia informou que ainda não definiu suspeitos do crime. Os investigadores estão tentando descobrir se havia uma festa na casa e o tipo de reunião que estava acontecendo. Esse é pelo menos o sexto tiroteio em massa na Califórnia só nesse mês.